Olá, boa tarde pra vocês, agora meio-dia e cinquenta e um. Motoristas do transporte público de Jacareí fizeram na manhã de hoje uma passeata para reivindicar mais segurança. A manifestação começou com uma operação tartaruga pelas ruas do centro de Jacareí. Os motoristas de ônibus protestaram contra a onda de violência que atinge quem trabalha e também quem utiliza o transporte público na cidade. Se esse assalto continuar, nós não vamos fazer mais protesto. Nós vamos parar essa empresa na garagem. Hoje é um protesto e nós queremos que a autoridade venha e faça o trabalho que não aconteça o que está acontecendo hoje. Assalto demais da conta aqui e a população está correndo risco. A manifestação causou congestionamento nas principais ruas do centro na manhã desta quinta-feira. Só este ano já foram registrados 28 assaltos a ônibus em Jacareí. O último foi nesta quarta-feira, no início da tarde, no Parque Meia Lua. Armado, o bandido rendeu o motorista e o cobrador e roubou o dinheiro dos passageiros. Vicente trabalha como cobrador de ônibus há 17 anos e já foi assaltado 10 vezes. Quando precisa trabalhar nas linhas que atendem o Parque Meia Lua, o medo é inevitável. Você já foi assaltado no ônibus? Dez vezes aqui na cidade. Nós, quanto cobrador, a gente fica assim, refém da situação. Porque você não pode fazer nada que você fique ali ameaçado de faca, revólver. Os passageiros também dividem a mesma sensação de insegurança no transporte público de Jacareí. É muito perigoso. À noite, tarde da noite, a gente fica esperando o ônibus, esses pontos, não tem uma segurança, não tem nada. A gente ficou impotente, sem saber o que fazer na hora. O rapaz entrou com uma arma branca dentro do ônibus, levou o celular, carteira de algumas pessoas e logo em seguida foi embora e ficou por isso mesmo. Já para o comando da polícia militar em Jacareí, a violência nos ônibus está controlada e o trabalho de prevenção em dia. É de se questionar a atitude do sindicato, uma vez que em nenhum momento a polícia militar foi informada, seja pelo sindicato, seja pela empresa, desse pico, dessa variação de roubos a coletivo que eventualmente possa ter acontecido no bairro Parque Meia Lua. Ocorre que nós, de iniciativa própria, detectamos essa variação, iniciamos as atividades, as ações específicas voltadas para coibir essa prática e acreditamos que a partir desse mês, já de abril, esses índices já baixaram bastante. E foi preso na manhã de hoje em Paraibuna o acusado de ter cometido um triplo homicídio na porta de uma boate em Jacareí em março. Entre as vítimas estaria o filho do chefe do tráfico de drogas de São José dos Campos. O assassinato aconteceu no dia 14 de março, quando três homens de uma mesma família foram mortos na porta de uma casa noturna em Jacareí. O crime aconteceu às três e meia da madrugada durante um baile funk. Duas gangues de São José dos Campos começaram a discutir dentro da boate. Depois de um dos grupos sair do estabelecimento, um integrante do outro grupo executou os homens com 19 tiros. A morte ainda gerou clima de tensão em São José dos Campos, já que a população sofreu ameaças de bandidos que exigiram que comércios e escolas da cidade fechassem as portas em sinal de luto. E seis dias após o vazamento de óleo em São Sebastião, o prejuízo ambiental é visível nas encostas. Prefeitura, pescadores e comerciantes estão preocupados com a situação que, além de impactar a natureza, vai trazer reflexos direto na economia da cidade. Cinco dias depois do vazamento, as manchas de óleo desapareceram do canal de São Sebastião. Mas apenas a cor da água voltou ao normal. A natureza ainda sofre os efeitos da poluição. Nos costões rochosos, vários ecossistemas foram afetados. Na Praia das Cigarras, uma das nove atingidas na cidade, o combustível usado em navios pintou de preto as encostas, ameaçando tartarugas e outras espécies da fauna marinha. As fazendas de mariscos também não escaparam. Aqui serão necessários pelo menos 20 dias para concluir a limpeza. E mesmo assim, segundo este ambientalista, a recuperação total não está garantida. Quando há um impacto com derramamento de óleo no mar, num ecossistema desse tipo, é difícil mensurar se vai haver alguma recuperação completa. O que a gente entende é que agora o impacto está causado, está feito. Então, demanda-se um trabalho constante para que se minimize esse impacto causado. Apesar da agressão ao meio ambiente, os animais resistem. Quem vive do mar sente na rede as consequências. Seu Visconde, que até junho não pode pescar por causa da reprodução do camarão, não tem dúvidas de que vai faltar trabalho após esse período. Com esse derramamento, com certeza, vai deixar a zero a situação de nossa produção para a abertura do defeso. E são centenas de famílias que estão aguardando um pronunciamento da Petrobras. A Prefeitura vai cobrar da Transpetro compensações. Mas o presidente da colônia de pescadores está desacreditado. Segundo ele, desde 2000, quando houve outro derramamento de óleo, a categoria não recebeu nenhuma ajuda. Nós estamos com poucos lugares para pescar. Agora vem a Petrobras e acaba com o resto aí do que tem aí, a gente nem sabe o que vai fazer. Porque o estrago aí desse impacto é grande, né? Segundo a CETESB, o acidente foi provocado por uma falha operacional durante teste na válvula de uma das redes do PIR, que havia passado por manutenção. Três metros cúbicos e meio. Essa foi a quantidade de óleo que vazou na última sexta-feira aqui no canal de São Sebastião, divulgada pela Petrobras. O volume equivale a 22 barris ou cerca de 3.500 litros. A estatal também informou que vai recorrer da multa de 10 milhões de reais aplicada pela CETESB. O secretário municipal de meio ambiente contesta o número e afirma que o desastre foi muito maior. Esse número é risível, é uma piada de péssimo gosto e revela que a empresa está realmente querendo macular a verdade que existe aí, que todo mundo enxerga. Além de tudo isso, tem um enquadramento legal. Tem a resolução CONAMA que classifica os acidentes em pequeno, médio e grande impacto. Para você classificar uma até 8 mil litros, ela é de pequeno impacto. Então o que a empresa quer? A empresa quer mostrar para todo mundo que foi um acidente de baixo impacto. A prefeitura deve concluir até sexta-feira o relatório sobre os danos ambientais e usar o documento para entrar na justiça. O acidente também manchou o turismo e o comércio, que prevê queda de até 50% no movimento. E esses impactos sofrem o turismo náutico, o turismo de pesca, os restaurantes, a rede hoteleira, que é a que mais emprega dentro do município. Dentro da costa, aqui da área central, nós não temos nada que fazer a não ser esperar que isso daí aconteça com a limpeza, com todos os problemas que envolvem tecnicamente a limpeza das praias, das rochas e o dano ambiental que isso aí foi causado. E vamos ter que esperar realmente isso daí acontecer para que possamos ter um rumo e uma definição melhor dentro dos nossos negócios. E o Ministério Público Federal de São José dos Campos instaurou o inquérito civil público para apurar as causas do vazamento de óleo em São Sebastião. O MP quer também saber a extensão dos danos ambientais, além de acompanhar as ações de controle ambiental, fiscalização e preparar as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar a Petrobras e outras empresas ligadas à companhia. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos saber como ficará o tempo hoje em toda a região. Agora uma hora a gente volta já já.